Eu quero que vocês prestem atenção nessa matéria que a gente fez, tá certo? Porque depois dessa matéria, você inclusive que tá em casa, que acha que não pode correr, que acha que não pode fazer exercício, preste atenção nesse exemplo de vida, nesse exemplo de pessoa e nesse exemplo de corredor. Aconteceu uma corrida de 5 quilômetros nesse último final de semana, já de São Paulo, chamada Corrida da Superação, que foi organizada pelo meu amigo Juju Atleta. Ele não tem uma das pernas, ele corre apenas com uma das pernas e com muletas. Ele já fez 21 quilômetros e aí ele organizou essa corrida pra juntar dinheiro, conseguir juntar dinheiro pra comprar uma prótese específica pra corrida. E muita gente ajudou, muita gente foi junto, inclusive eu tava lá, eu corri e eu aproveitei pra filmar e conversar com o pessoal. Você vai se sentir na corrida, você vai se sentir assim, poxa, eu tô do lado do Arthur, tô correndo com ele. Então vamos ver como é que foi essa matéria, foi massa. 3, 2, 1, vai! Mais um Paratleta, tá vindo aí, correndo apenas com uma das pernas, mas a dificuldade também impulsiona pra frente, né? É verdade. O teu nome é? Leonardo Rodrigues. Leonardo é essa corrida do Juju. Então você quer que signifique? Sendo muito ótimo e muito gratificante correr em nome dele, em nome de todos nós. Aqui, ó, triatleta, da mesma forma que o Juju e que o Leonardo, ó, aí, ó, tá vendo? Na superação de muleta, o pessoal acha que não pode mais dar, né? Com muita luta, consegue, consegue. Já temos já o título baiano, campeão, vice brasileiro e o primeiro brasileiro a fazer o Iron Man. De muleta. E aqui na Avenida São Paulo, a principal viajante de São Paulo, ó, quem tá aqui, ó, batendo na mão todo mundo. E aí, Juju, como é que tá a corrida? Tá massa, velho, feliz aí, a galera boa aí, tamo junto aí, vamos embora, velho. Cheguei, o loco, todas as mil corridas. Cheguei. Acabou a corrida, aí todo mundo recebe aqui a medalha. E é a Priscila, a esposa do Juju, que vai dar a minha hoje. Obrigado, viu, Pri? Nada, prazer. E aí, dentro do esperado? Graças a Deus que eu tô no centro, no nome de Jesus. Nossa, aqui, ó. E aí, Eli, como é que foi a corrida? Foi massa, muito boa. Deu pra correr tranquila? Deu, tranquilo. Muita gente bacana. Eli, me fala da importância dessa corrida pro Juju. Essa corrida, eu acho que tá tomando uma proposta tão bacana, grande, que eu acho que além da importância da corrida pro Juju, pra gente conseguir essa prótula, pra gente ser muito importante pra ele, acaba sendo inspiração pra muita gente, pessoas que têm algum tipo de deficiência e pessoas que não têm. Eu não tenho, mas quando eu olho, a força de vontade de ir truando, esse ação dele, não tem como também não se inspirar. Mostra a medalha, Eli. Ei, medalha! Que massa, tá aí a Eliane Nóbrega, apresentadora do Jornal da Tribuna, também é corredora, assim como eu, assim como o Bruno também, o Bruno Araújo, que é editor aqui da casa também, a gente gosta de correr, termina virando um vício. Um beijo pra você, Eliane Nóbrega, que é apresentadora do Jornal da Tribuna todos os dias, 10 para as 7 da noite. Eu queria colocar o telefone do Juju e também o Instagram dele, pra quem quiser entrar em contato, ajudá-lo também, ele tá precisando de dinheiro pra comprar essa prótese, e essa corrida foi em prol dele. O telefone é o 9-8787-3883. E tá aí o Instagram dele também, que é o arroba JujuAtletaRunner. Abraço pra você, Juju. Um beijo pra Priscila, sua esposa. Obrigado pelo carinho e pela recepção da gente lá na corrida. Foi massa. E aí E aí E aí